Que beleza! Saudações a todos vocês! Começando a nossa live, a nossa live de hoje, de ontem, de sempre! Live Del Conde! Que beleza! Vocês sabem que o Freud falou, ninguém sabe se ele falou, ninguém sabe se ele falou, que às vezes um charuto é apenas um charuto. Eu não quero bancar o obsceno, afinal, o Brasil está num surto de obscenidade. Não é o carnaval! O carnaval é quase que uma reserva moral do país nesse momento. Aliás, viva Mangueira! Mangueira! Mangueira Maravilhosa! Maravilhosa Mangueira! Índios e pobres! Bandeira da Mangueira! Verde e rosa! Minha bandeira jamais será fascista! A vitória da Mangueira no carnaval carioca, também nos redima e nos lava a alma! Saudações à Mangueira, felicidades, Chico Buarque, que está vibrando nessa altura. Desfile da Mangueira, lindíssimo, eu vi pelo YouTube, não vi na madrugada. E ela vai de novo para a avenida, né? E assim, é a redenção, é a vitória, a vitória. A democracia está vivíssima, a civilização está viva, está viva. Nós estamos ganhando a batalha, queridos. Nós estamos ganhando a batalha. Tempo histórico, ele é quase que ingrato, né? Tempo histórico, mas quando ele vem, ele vem. Quando ele vem, e o momento agora é do tempo histórico. Está certo? Tudo bem. Saudações a todos vocês, é um prazer falar com vocês. Deixa eu ver o YouTube aqui. Essa live de hoje eu vou te contar, viu? Olha só. Cadê o meu coraçãozinho rosa da Mangueira? Muitos coraçõezinhos rosas aqui da Mangueira. Saudações a todos vocês. Alda Cercato, João Sardinha, Antônia Santos, Maria Josiane Abuquerque, Rosângela Santos, José Domingos, Ione Navegante. Hum, Navegante, não é o caminho, é o caminho você faça ela andar. É, Antônio Machado, isso é muito bom. Vamos começar assim, né? Esse que é o ponto, né? O caminho se faz ao caminhar. A gente tem de entender isso e não projetar tanta ansiedade para o retorno da civilização. O retorno da civilização está encaminhado. Estamos nesse caminho. É o caminho, é a partenha do samba, é o desfile da Mangueira. É o mico que o Bolsonaro pagou. Então, vou falar disso, né? O Bolsonaro lacrou o seu caixão político, né? Hoje, o Bolsonaro lacrou o seu caixão político. E todos nós vamos não celebrar, porque agora o processo, inclusive, pode ser até mais violento, porque quando você tem um agente da barbárie acuado, completamente encurralado por si próprio, pela história, e por todos os animais que o cercam, com todo respeito aos animais, eles ficam mais violentos. Eles ficam mais violentos. Então, a gente tem de observar, né? E produzir o que nós estamos produzindo nesse momento. Esse carnaval, eu falei pra vocês que esse carnaval ia mudar a cara do Brasil. Ia mudar a cara do Brasil. Era um crescente, era um crescendo. Primeiro carnaval, depois do golpe, 2016, foi um carnaval político, depois ele foi mais político em 2017. 2018 foi aquele grande carnaval que nós vimos a parede de Turiti esfregar e apontar o dedo na cara do vampirão Temer. E agora nós temos esse carnaval da Mangueira em homenagem a Marielle Franco, uma vereadora executada pelo sistema que pode muito bem estar conectado e quase todos os indícios levam pra que as milícias responsáveis pela morte e execução da Marielle estejam conectadas com esse fascista que está no poder. Opa, teto seba. Não podemos tragar, xaruto ou covai, não. Então, eu quero começar a live de hoje com vocês nessa vibe. Muita coisa pra dizer. Esse aspecto do Bolsonaro, que nós temos uma questão linguística. Parece que eu vou até deixar de lado aqui porque o Olavo de Carvalho também fuma, ele fuma cachimbo ou xaruto quando ele faz a live. Não, esse xaruto é cubano. Não tem nada a ver com o Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus. Então, muitas coisas pra dizer. Fiz um roteiro grande aqui pra vocês. e, assim, nós temos aí, está diante dos nossos olhos, eu vinha cantando a bola, o momento histórico, o Zé de Abreu, o Zé de Abreu, que fenômeno é esse, Zé de Abreu? Não sei se o Zé de Abreu está me vendo da Grécia lá, o Zé de Abreu está chegando no Brasil, ele chega depois de amanhã, sexta-feira, às 17h30, no Galeão, no Rio de Janeiro. É o Galeão ou o Tom Jobim? Galeão ou o Tom Jobim? Ou o Galeão é o Tom Jobim? Me ajudem, socorro. Então, veja, estão preparando uma recepção pra ele, quem tiver por perto, acho que não pode perder a chegada do Zé de Abreu. O Zé de Abreu é um caso, enfim, pra gente estudar no futuro. Nesse momento agora, a gente não tem que estudar nada, a gente tem que vibrar com ele. Quer o charuto na mão? Quem? Deixa eu bater esse charuto aqui. Agora acho que apagou. Não! Não apagou! Ela apagou, ele é caro. Que beleza, é muito bom. É bom. Dá uma curtida na alma, né? Dá uma curtida. Dá aquela coisa assim, dá curtida. O Zé de Abreu é um caso à parte. Porque ele é iracundo. O Leonardo Boff falaria que o Zé de Abreu tem o caráter iracundo. Eu acho que o Ciro Gomes perto do Zé de Abreu afina, sai correndo. Gente, o Zé de Abreu é sensacional. É isso, por isso que ficou tão poderosa a sua autoproclamação. Ele não é um Guaidó, Magricela, Aécio Neves, venezuelano. Não! Ele é o Zé de Abreu. É uma voz potente, conhecida, tem uma história. Ele não afina para fascista. Esse é o ponto central da autoproclamação do Zé de Abreu. Eu vou ler para vocês aqui. Antes, deixa eu dar uma baforada aqui no meu... Não é um Monte Cristo, é um Corriba. É um Corriba. Vamos lá. Deixa eu dar uma dar uma olhada aqui. Então, vão curtindo a live, vão compartilhando essa live, se inscrevendo no canal do Conde. E recado para o Lula. Eu vou ler um recado para o Lula aqui que bateu na minha cara, que bateu na minha frente. Obrigado pelos meus diplomas e por nem pensar em vender o Banco do Brasil. e o Banco do Brasil comprar outros bancos públicos privatizados. É a Rosa e o Moreno. Beijo para você, Rosa e Moreno. Se for aparecendo aqui... Então, muitas piadas hoje. O Mijair. É sensacional. Tudo isso, linguisticamente, culturalmente, sociologicamente, é extremamente rico. E o Ciro está esperando 100 dias. Ele ainda está esperando 100 dias para ver o que ele vai falar do Bolsonaro. Está chegando. Está chegando. Quantos dias? a 60 e alguma coisa. 68 dias. Olha o que o Zé de Abreu falou para o Bolsonaro. Bolsonaro, eu já chego na obscenidade, já chego na escatologia, já chego nessa situação absolutamente inacreditável. O Zé de Abreu está lá tweetando, o cara é uma máquina. E aí, o Bolsonaro está empolgado com o Zé de Abreu. Está batendo ali na bundinha dele. E... muito mais investido de legitimidade que o Bolsonaro. O Zé de Abreu. Legitimidade popular. Se fizesse uma pesquisa hoje, o Datafolha fizesse uma pesquisa hoje, o que você acha do Zé de Abreu? Você acha que é o presidente da República Brasileira? Faz uma pesquisa. Vai, Ibope. Vai, o Datafolha. Faz essa pesquisa aí, velho. Vai dar, Zé de Abreu. Lamento informar. E mais, ele não afina. Esse é o ponto do Zé de Abreu. Uma dicção que nós perdemos. Porque o PT e o Lula, justamente para tirar esse ranço de uma esquerda violenta, sempre foram muito bonzinhos. O Lula, mesmo com a voz de metalúrgico rasgante que ele tem, sempre foi paz e amor, evidentemente. Teve de construir essa dicção, esse discurso junto à sociedade brasileira para poder conquistar espaço político e chegar ao governo. Produzir a revolução social que produziu. Então, valeu a pena. Foi uma inflexão discursiva do PT. Teve um probleminha da transmissão aqui. Deixa eu ver. Deixa eu cancelar a transmissão. Retornar. Transmissão do Facebook. Está tudo ok no Facebook aqui? Estou fazendo transmissão simulada do Facebook e YouTube. Bom, vamos, deixa eu continuar na minha resenha aqui. E, na verdade, o Zé de Abreu, ele encarna um retorno a uma dicção, a uma força retórica mais potente, mais belicosa e necessária para você avançar o primeiro passo para combater o fascismo e para combater o atraso, o conservadorismo de direita. O começo do Lula foi assim. O começo do Lula foi assim. Para combater, para chegar junto, para fazer as greves com ABC, para não ter medo da polícia, para ir para dentro, para ir para cima, a população precisa disso para se mexer, queridos. Depois que o Lula conquistou esse espaço, que foi com belicosidade necessária, estão me acompanhando? Fala para mim, hein? Eu estou me empolgando. Eu estou... O Código está empolgado hoje. um. Depois dessa construção, dessa voz que permeou toda a sociedade brasileira nos anos 80 e estabeleceu um partido que não abaixa a cabeça para a ditadura, não abaixa a cabeça para nenhum tipo de subserviência, não é subserviente. Ora, estabeleceu o processo, ganhou espaço, elegeu deputados, elegeu a Erundina, elegeu uma prefeita em 89, e aí depois teve que fazer uma espécie de conciliação simbólica e magética para poder alçar o cargo máximo da nação que é a presidência da república, que é o Lulinha Paz e Amor. Mas veja, agora nós precisamos de uma certa ira, senão nós jamais vamos recuperar esse espaço político perdido, perdido em função de muitas coisas, de um truncamento da democracia. Mas veja só, veja só, tudo isso só para falar da resposta que o Zé de Abreu deu ao Bolsonaro. O Bolsonaro quer processar o Zé de Abreu, ele ameaçou, falou que vai processar. Agora acho que apagou. Ah, me enxerou do Corrima, fica aqui quietinho que depois eu pego você. vai processar o Zé de Abreu. Olha o que o Zé de Abreu respondeu para ele. Ameaça de processo? Também vou te processar por postar pornografia, idolatrar pedófilo, assassinos e torturadores. Eu enfrentei a ditadura de generais, tenente de merda. Só virou capitão quando foi expulso do exército. Vai vendo. vai vendo o Zé de Abreu. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo porque vale a pena, né? Isso aqui lava a alma do brasileiro. O Zé de Abreu não tem medo, não, querido. Ameaçou. Você acha que ele vai recuar? Eu, Bolsonaro, ameaçar o Zé de Abreu? Ameaça de processo? Também vou te processar por postar pornografia, idolatrar pedófilo, assassinos e torturadores. Eu enfrentei a ditadura de generais, tenente de merda. Olha só o volume, a amperagem, a tonagem da fala do Zé de Abreu. E ele disse, só virou capitão quando foi expulso do exército. A gente está chegando à conclusão? Pessoal aí falando teste de sanidade para o Bolsonaro, né? Eu acho um desrespeito associar a loucura ao Bolsonaro porque os loucos, os insanos, aqueles que recebem tratamento por saúde mental, eles são extremamente humanizados. O Bolsonaro nem isso é. Eu disse que eu sou contra internar o Bolsonaro no manicômio porque o manicômio não merece um Bolsonaro dentro. das suas dependências. Também sou contra o teste de eletrochoque, o eletrochoque para curar o Bolsonaro de algum mal que ele sofra. A verdade é que acho que ele tem incapacidade, né? É uma incapacidade. Eu acho que daí não se trata de loucura, não se trata de sanidade. É incapacidade. É incapacidade. Nós não sabemos ao certo qual é qual foi o protocolo, o formulário de expulsão do exército do Bolsonaro. Mas, certamente, é por incapacidade psicológica. Ora, e aí o Zé de Abreu matou a charada, né? Você foi promovido a capitão depois que você saiu para ser desligado do exército. Isso era uma vergonha para o exército. Nesse momento, nós estamos exatamente na mesma situação. O Bolsonaro não tem capacidade para ocupar esse cargo. Não tem... O Luiz Felipe Miguel, professor da UNB, o que ele falou? Deixa eu buscar aqui no meu roteiro. O Luiz Felipe Miguel também foi uma piracema de declarações extrema. É o momento mais dramático do Bolsonaro na vida dele. Vocês podem ter certeza disso. Ele foi pego, né? Aquela coisa do mineiro, né? Peixe morre pela boca. Ele vem morrendo pela boca já há bastante tempo. Mas, hoje, ele lacrou o caixão político dele. Não vai se safar dessa. Sem condições. Deixa eu ver o que... O Alex Sounik foi sensacional, né? Olha o que o Alex Sounik falou, né? Bolsonaro transformou o Brasil em um banheiro de rodoviária. Quando eu disse isso, eu falei Sounik é nós, né? Eu preciso dar um abraço no Sounik. Transformou o Brasil em um banheiro de rodoviária. Vocês já foram em um banheiro de rodoviária, né? Então, é aquilo lá. É o Brasil. Do Bolsonaro. A Eliane Brum diz que é muita obscenidade para o Bolsonaro. E aqui, eu não estou achando... Ah, tá. O Luiz Felipe Miguel diz assim, que o Bolsonaro não tem condições cognitivas para ser presidente. Esse é o ponto. ele não tem condições intelectuais cognitivas para ocupar o cargo. Isso até, acho que até chama a atenção de uma coisa que nós temos de fazer um balanço geral do Brasil. Quer dizer, ele foi deputado por 28 anos. Para deputado, ele tinha condições cognitivas? Também não tinha. Ah, nós temos de deixar de ser hipócrita e simplesmente pensar o seguinte, o Bolsonaro só está sendo o que ele sempre foi. Não está sendo o que ele sempre foi. Ele sempre fez isso. Sempre deu declarações que violavam direitos humanos. Ou seja, se a lei funcionasse no Brasil, o Bolsonaro não poderia estar aí solto. Não poderia estar solto. O volume de violência que ele produziu, e pior do que isso, induziu. porque a morte do Modo Catendê, as mortes que ocorreram durante as eleições de bolsonaristas atacando petistas, polarização inédita, não uma polarização política que é saudável, mas uma polarização física, social, uma coisa de, sabe, segregação terrível, de muita violência. O Bolsonaro induziu esse processo. O Temer, o Temer foi o grande artífice e o PSDB, o Aécio Neves, fazerem a ruptura do processo democrático brasileiro com aquele processo de impeachment, sem crime, da Dilma Rousseff. Eles deram a primeira senha. Aí o Bolsonaro veio para dar o resto da senha. A senha do Bolsonaro foi justamente na votação do impeachment lá na Câmara Federal, em que ele faz apologia ao coronel a primeira de Lúcia. Torturador, assassino, grande bandido. Artífice da ditadura brasileira. Torturava pessoalmente as pessoas. veja, vamos retomar o raciocínio aqui. Bolsonaro, então, não é novidade, não é novidade nenhuma que ele é capaz desse tipo de coisa. e o Twitter agora tem que mostrar que as suas regras valem para todos. Se fosse um Zé Ninguém que tivesse postado aquele vídeo, já estaria já estaria banido do Twitter. O Bolsonaro tem de ser banido do Twitter e da presidência da República. que o impeachment não é, o impeachment é para ontem. Tá? Desculpem a minha virulência, mas o impeachment é para ontem. Até o jurista que redigiu lá, junto com a Janaína Pascoal, o impeachment da Dilma Rousseff, vou lembrar aqui o nome dele, grande jurista brasileiro, tudo mais, né? Como é que é o nome dele? São muitos nomes. e a gente o o o alguém me ajuda? Bom, ele disse reale, né? O reale. Bolsonaro pode ser enquadrado na lei 1079 de 1950 que diz que a crime contra a probidade na administração pública proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Quer dizer, o que é o real? Miguel Reale é júnior, Miguel Reale júnior. O Bolsonaro quebrou o decoro. Ele fez, são vários crimes ao mesmo tempo. É, Alite. São vários crimes ao mesmo tempo. Tá certo? Então, impeachment é pra ontem. O Congresso, a Câmara, os nossos defensores da civilização e da democracia que estão nesse momento, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, Glaze Hoffman, Marcelo Freixo, enfim, todo mundo, todo mundo que defende nesse momento. Você vê que até os apoiadores do Bolsonaro se voltaram contra ele. Até os seguidores do Bolsonaro se voltaram contra ele com essa postagem do Twitter. Porque os seguidores do Bolsonaro gostam de carnaval também. Então, pra ontem. E aí, eu quero avançar na seguinte leitura, porque nós estamos na tempestade perfeita para o Bolsonaro ser expelido e banido da nossa existência que eu vou agradecer imensamente quando isso realmente se confirmar. Não importa o que vem depois, nós vamos combater o que vem depois. Ah, vai vir Mourão? Ah, vamos combater o Mourão. É melhor combater o Mourão do que combater o Bolsonaro. Desculpa a minha... Tem muita gente que acha que tem gente fazendo campanha para o Bolsonaro ficar, né? Fica, Bolsonaro. Fica, né? Porque é legal ver um cara tão horroroso assim, né? Quer dizer, como é que o cara desse vai aprovar a reforma da Previdência? Como? Como é que o cara desse vai aprovar qualquer coisa? Claro que o Congresso funciona com as suas próprias patas, né? Ali, o bolsonarismo, o PSL, né? PSL também queria crescer, queria fazer o troca-troca partidário. Você vê que tudo é muito obsceno, né? Troca-troca. Troca-troca partidário. Por que tem obscenidade maior que isso? Então, o PSL queria inflar o seu partido. Mas aí veio o Laranja, né? Veio o Bebiano, veio o Antônio Álvaro, né? Que o cara tem três nomes, prenomes, né? As candidatas Laranja, as fraudes, os desfios do fundo partidário, né? Corrupção na teia, né? Aquele pessoal lá é corrupção na teia. PSL. Então, o que que acontece? Ficou, ficou, não conseguiu passar o PT. Eles querem passar o PT de qualquer jeito, né? Então, o PT continua sendo o maior partido da Câmara Federal. 54 deputados. PSL também tem 54. Mas o PT é maior, né? É maior, é mais antigo, tal. 39 anos, né? Veja, é claro que a podridão dos parlamentares, tudo isso vai, mas aí, mas aí entra num outro circuito. Não nesse circuito militarizado, organizado pelas milícias digitais do bolsonarismo, que nesse momento, eu lamento informar pra todos vocês, estão definhando as próprias milícias digitais. você vê que, assim, a estratégia de comunicação do bolsonarismo, ela deu certo. Ela conquistou a eleição, dentre muitas outras fraudes, porque em si ela é uma fraude, mas ela deu certo. Agora, já só o fato do Bolsonaro não estar mais em campanha eleitoral, mas estar no governo, já era, já perdi, já se perdi um tripé dessa estratégia de comunicação deles. De chamar atenção, de lançar fake news e tudo mais. Praticamente, eles trocaram as fake news pelo ministério, né? Então, assim, não dá pra fazer mais fake news? Então, vamos chamar o Damares, vamos chamar o Ricardo Vélez, vamos chamar o Moro, que daí a gente produz a mesma massa odienta e mentirosa que as fake news produziam anteriormente. Bom, essa acho que foi uma estratégia até inteligente, né? do Carlos Bolsonaro, que deve ser o único cérebro ali daquele governo, né? O garotinho lá, o 02, o garotinho do Bolsonaro. Tadinho do garotinho que não tem nada a ver com isso, né? Tá lá no Rio de Janeiro sofrendo, né? Sendo perseguido também, o garotinho, né? O garotinho, enfim, é um... O garotinho é um case. Pra entender a política brasileira, o que aconteceu com o crescimento do segmento evangélico e tudo mais, tem que entender o que que significa o garotinho. Por que que o garotinho foi proscrito e perseguido também a despeito das possíveis... dos possíveis malfeitos que ele produziu. Mas foi desproporcional a perseguição que ele recebeu no Rio de Janeiro. A sanguílha garotinho. Bom, voltando ao raciocínio. Bolsonaro... O Congresso... O Bolsonaro lacrando o próprio caixão, o Congresso vai... Só que daí entra o imponderável. São muitas pressões, são pressões populares. E qual que é o tripé que está quase totalmente quebrado do bolsonarismo? São as milícias digitais. Informações que estão chegando pra mim de bastidor, de gente que está lidando diretamente com isso. A intensidade das trocas, das interações digitais entre bolsonarismos... Valeu, chegou. Abraço, beijo. Elas caíram a metade em uma semana. Falei isso aqui numa live anterior. Mais do que isso, aquela... Teve um relatório do Renato, esqueci o sobrenome dele, que é o grande especialista em redes no Brasil, sobre o impacto da saída do Lula e de tudo que circundou aquele processo trágico da família Lula da Silva. Ou seja, as postagens, as interações em Twitter, Facebook, Google, as procuras no Google sobre o direito do Positivas pro Lula foram 80%. Ou seja, as milícias digitais bolsonaristas ficaram apartadas desse processo. Elas apareceram, e nós lembramos, elas apareceram com aquela monstruosidade de comemorar a morte de uma criança. Mas tudo isso está num momento e eu disse que o carnaval ia precipitar esse momento. O carnaval é um divisor de águas. Nós temos de ter orgulho do carnaval brasileiro nesse momento. O carnaval nos redime de uma apatia política que se alastrou pela sociedade brasileira e que agora volta pelo carnaval e por essa surpresa espetacular que é o Zé de Abreu. Que não afina, que não abaixa a cabeça, que chama na chincha. Porque nós estamos sem instituições. Não adianta você respeitar as instituições aqui e ali. Você tem que engrossar o caldo, engrossar a voz. e a partir daí a mobilização popular é só um passo. Você não pode... A gente, nós do campo democrático, o Brasil, o campo da civilização, veja, pode ser uma contradição. Caraca, o campo da civilização, mas eu não vou brigar, eu não vou bater nas pessoas. Mas não é bem assim. A história não permite que você seja, né, digamos, o pacifismo, pacifismo é uma coisa bonita que nós temos de estimular. O Lula, evidentemente, está aí quase que favorito a ganhar o Prêmio Nobel da Paz justamente por ter uma postura pacifista. Só que a postura pacifista do Lula, você tem que significar o pacifismo. O que é o pacifismo? O pacifismo não é abaixar a cabeça. Tá? O pacifismo não é aceitar tudo quietinho. não é isso. O pacifismo é você combater a fome, é você combater a violência, é você reconhecer direito das minorias, é você trazer um processo virtuoso no mundo do trabalho para a sociedade. Agora, no embate do discurso, o embate do discurso é violento. vai ver o Martin Luther King discursando. Vai ver qualquer político, o próprio Obama, grandes oradores, discursando pelo mundo. O próprio Gandhi, o Gandhi que foi um pacifista, notoriamente levou isso quase que ao paroxismo da questão do Mandela. Quer dizer, você não tem um discurso fofinho. Só depois, evidentemente, depois de consagrado um processo, você pode deitar as armas retóricas. Mas antes do processo se dar, você não pode fazer isso. Então, de uma certa maneira, o segmento progressista, civilizado brasileiro, cai um pouco nessa armadilha de querer ser civilizado o tempo todo dentro de um quadro que não lhe é favorável do ponto de vista do embate. O embate tem que ser embate. ele não pode ser outra coisa. Isso é quase que semântico. O embate tem de ser corajoso. Você tem que se lançar. É isso que o Zé de Abreu traz. E é por isso que ele vai incendiar o país. O Zé de Abreu vai chegar aqui na sexta-feira, 17h30, que eu estou avisando para as pessoas realmente cravarem esse momento, porque é importante. ele vai promover ações simbólicas. Ele não vai fazer que nem o Guaidó, que fica lá cheio de frescurinha na Venezuela, querendo mobilizar, querendo comprar sindicato, querendo comprar forças armadas. Não. Ele vai fazer uma coisa que é realmente conectada com o povo brasileiro, com os interesses do povo brasileiro. São gestos simbólicos que vão tomar conta do noticiário. Preparem-se, o Zé de Abreu não está de brincadeira. Com todo o talento teatral dele, com toda a capacidade intelectual e de compreensão política do Zé de Abreu, ele vai mexer nas estruturas brasileiras. Isso é muito importante. Para a gente vai ser muito importante. Veja, e na esteira desse carnaval histórico que a Mangueira venceu. Então, eu vou avançar um pouquinho, porque eu anotei muitas coisas aqui, estamos chegando na metade da live. Hoje foi um dia pródigo, pródigo de muita besteira, quer dizer, hoje eu acordei às quatro da manhã, como eu sempre vou fazer para fazer a edição do 247, e a primeira notícia que eu vejo na internet é justamente a notícia do Bolsonaro postando obscenidade no Twitter e provocando a indignação não só dos seus detratores, de nós, da civilização democrática, mas também dos seus seguidores. Os seguidores do Bolsonaro ficaram indignados com ele. Tem Bolsominion aqui? Eu acho que não tem. se tiver, eles vão miar, eles não vão falar nada. O que o Bolsominion vai falar essa altura do campeonato aqui para mim? Tem? Parece, meu filho, parece por onde aqui que eu estou querendo falar com você. Aí, não estou achando nenhum, nenhum Bolsominion hoje. Onde foram parar? Porque agora, realmente, eles perderam totalmente o rebolado e o discurso. Vai falar o quê? Vai falar o quê dessa explosão de escatologia do Bolsonaro? Sabe o que o Bolsonaro quis fazer com isso? Gente, aí é a história, aí eu brinquei muito, o governo realmente admitiu sua fase anal, entrou na fase anal. Os militares devem estar enlouquecidos. Eu queria ver a cara do Heleno, por que ninguém vai entrevistar o Heleno nessa hora? Por que a a Andréa Sadila toda? Por que não vai entrevistar o general Heleno? Vai entrevistar o Heleno, minha filha. Vai ver o que o cara está achando dessa palhaçada aí. Bolsonaro entrou na... Acho que ele nunca saiu da fase anal. Nunca saiu. Ele está ali, tateando ainda. Aquela filósofa, a filósofa, não sei se é filósofa ou psicanalista, ela é uma escritora francesa que é autora do livro que o Bolsonaro chama de Kit Gay. A Helene Brulhier. E ela diz que o Bolsonaro tem uma criança ali gritando por socorro dentro dele. E é basicamente isso. Todo mundo... A primeira... A primeira... Que eu também acho injusta, né? A primeira imagem, o cara parece que tem 12 anos, mas que é uma puta injustiça. Meu filho de 11 anos é muito mais politizado do que ele. É uma injustiça com as crianças. Falar que o Bolsonaro é infantilizado e tudo mais. Acho um absurdo. Não é isso. O cara é sociopata mesmo, né? Problemas graves aí que eu acho que são... Não são apenas de ordem moral. Acho que eles extrapolam essa dimensão moral. Também são morais. Mas acho que extrapola, acho que é uma questão que realmente é da ordem da saúde. E... Bom... O dia foi pródigo na trollagem, na contra-trollagem em cima do Bolsonaro. Sabe o que ele quis? Eu estava dizendo para vocês. O que ele pretendia com isso? Porque não foi... Não é uma coisa assim do nada. Certamente ele não decide isso sozinho. A postagem no Twitter. Certamente tem ali o Carlos Bolsonaro do lado dele e uma... uma... Uma cúpula... Você vê que falar cúpula nessa situação é terrível porque começa... Qual que é a primeira sílaba de cúpula, né? Cúpula. A cúpula do governo, né? A cúpula da comunicação. Vês infeliz. Deve ter chegado à conclusão. Falou, olha... Mandar o senhor tomar na sua cúpula o carnaval inteiro. O Brasil inteiro. E isso está muito forte. Tem que dar uma resposta para isso. E ele deu aquela resposta para isso. Diminuindo o carnaval que é a maior festa popular brasileira. Gente, é espetacular. É por isso que eu digo o Tarantino, né? O Tarantino devia ver o que está acontecendo no Brasil. Todos os cineastas, né? Marta Scorsese, sei lá, os grandes cineastas. Eles deviam estar vendo. E os brasileiros também. Você imagina a hora que o Brasil começar a produzir arte em cima desse substrato do horror. Nós vamos ter um ciclo de produção, eu acho que sobretudo cinematográfica, assim, sem precedentes. Para narrar tudo isso que nós estamos passando. Literário também, né? Um ciclo literário ensaístico de... Porque, assim, o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil é uma... Acho que uma profusão inédita de textos. Você vê que esse tweet do Bolsonaro, ele gerou uma enxurrada de reflexões, uma enxurrada monumental de artigos, de ensaios que tomaram as redes hoje. e uma enxurrada monumental de comentários e de análises também em lives de YouTube e na própria TV fechado ou aberto. Então, esse é um fenômeno da linguagem do discurso. Quando você tem um elemento, um acontecimento, o episódio do Bolsonaro é um acontecimento, chamado pelos teóricos da linguística de acontecimento discursivo. porque é um enunciado que reverbera demais justamente porque ele toca em muitos sentidos, em muitas áreas sensíveis da sociedade. Quer dizer, a gente está falando de zona erógena, essa é a zona erógena do discurso também. Desculpa a minha metáfora. É a metáfora também, vamos significar a metáfora. É uma zona sensível do discurso. Sensível. Então, ele toca nessa zona sensível e promove essa enxurrada de reflexões e de consequências por todo o país político. Cujo resultado ele não tem como combater. Escapou. Então, a estratégia do nosso glorioso e infeliz Bolsonaro era o quê? Ele conseguiu isso, tá? Era apagar o Bolsonaro vai tomar no... no carnaval. Que tomou o Brasil inteiro. ele apagou. O Bolsonaro vai tomar no cu? Deu lugar ao tweet do Bolsonaro do sujeito tocando o seu ânus. Tá? Desculpa, não sei se tem crianças na sala, mas eu vou tentar ser o máximo possível respeitar essa possibilidade. Tem muita gente que me fala aqui que ai, meu filho te adora, tal, criança, adolescente, tal, beleza, eu acho que... Mas, assim, a educação sexual também é importante, né? E eu estou falando basicamente aqui de metáforas do discurso. Mas é bom que eu pegue leve, tá? Então, fazendo uma autocrítica aqui pra vocês. ele conseguiu. Ele tirou esse riff do carnaval brasileiro que nos redimiu e instaurou uma confusão generalizada com o seu post obsceno. Só que ele não está mais em campanha. Só que as milícias bolsonaristas estão desarticuladas, estão desarticuladas quanto o governo. Ou seja, o protocolo comunicacional do bolsonarismo ele falhou. Ele não deu certo. Foi contra ele. abriu mais uma crise no governo. Tá? Vocês entendem o meu raciocínio? Então, faltou porque pra dar certo esse tipo de protocolo, de instaurar uma nova notícia chamativa, galvanizante, que tome todos os circuitos das redes sociais e digitais, era preciso ter o exército da milícia bolsonarista digital agindo pra propagar a resposta a contra-resposta a esse tipo de acontecimento e dominar todas as redes e depois tudo cair no vazio como caía antes. Só que agora é diferente. Só que não, né? Então, assim, o... o impeachment do Bolsonaro que está até agora em trending topics no Brasil e no mundo. Ganhou o mundo. você vê o poder, você vê que o nosso momento tecnológico e tudo mais é muito interessante do ponto de vista da linguagem. Eles, realmente, o processo do sentido da produção de sentido e da contra-produção de sentido, eles se lastram, eles flamem. Pelas redes digitais, pelo Facebook, que muita gente acha que está morto e não está morto. Não, tem dois bilhões e meio por mês de usuários no Facebook. Só isso, né? Tem uma notícia importante no Facebook também que eu quero falar para vocês hoje. Então, veja, o Twitter, e aí você tem o Zé de Abreu no Twitter, agora tem uma pedra no sapato do Bolsonaro no Twitter. Está certo? Então, é uma situação muito singular que o Brasil está vivendo, é uma situação importante e é uma situação de retomada do discurso pré-1990, o momento de 89, em que o Lula ia para cima com muito mais virulência e ira, ainda que se você... Se você vê um discurso do Lula dos anos 80, é uma coisa que eu quero dizer aqui, porque eu sei que o Lula pode ver isso e pode querer depois me interpelar e com toda humildade e respeito serei interpelado pelo Lula. Mas tem uma coisa importante, se você pega, tem uma entrevista do Lula nos anos 80 para o programa Canal Livre da Bandeirantes que existe até hoje. André Bia era o assessor autoproclamado do Zé de Abreu. André Bia, vou mandar a sua mensagem para ele. Pode deixar. O Lula, em 1980, o Mano Charuto, dando entrevista para o Canal Livre, acho que era cigarro que ele estava fumando. Ele é esse Lula da inteligência, é o Lula da conciliação soberana, não da conciliação subserviente, porque tem dois tipos de conciliação. Se você pegar os debates, pega o debate do Lula com o Serra, está tudo no YouTube, você vê o equilíbrio do Lula, a inteligência sobre questões econômicas, sobre os dados estatísticos do Brasil, o quanto ele conhece o Brasil, conhece o Brasil inteiro e os dados regionais. Ele tem tudo isso na cabeça, queridos, desde aquela época. É uma máquina. Então, assim, as pessoas que diminuíram o Lula em função do português, da gramática, e tudo mais, é o ó do borogodó, é o chão, é o verbo do cocô do cavalo do bandido. Eu não entendo absolutamente nada. Lula é uma máquina de processamento de dados. Ele é processamento de informações, de sentidos. Por isso que ele chegou onde ele chegou. Não é por acaso, não é porque ele é bonitinho, não é porque ele é bonitinho. É outro pato. Eu falo, ele não é o bode, o Lula é muito maior do que um bode. Então, mas, mas, nos anos 80, tinha as greves do ABC ainda, tinha o sindicato e tinha o gogó, né? O cara tem que botar o gogó para funcionar. Ele depois transformou esse processo de dicção, de chamamento iracundo, belicoso, ele chamou para o lado emocional a extrema inteligência dele e construiu essa dicção do PT, que era uma dicção que depois acabou caindo na armadilha, na armadilha do excesso civilizatório. Acabou caindo nessa armadilha, não, não, não vamos. E aí, o que aconteceu? Veio essa massa discursiva, violenta e virulenta do ultraconservadorismo de direita, que é justamente o berço da violência retórica e física da nossa sociedade desde sempre. Desde sempre. Então, por isso que a vitória da mangueira é muito importante, porque é a vitória da civilização, mas que não abaixa a cabeça, que vai para a avenida e que mostre que não tem medo de miliciano no Rio. Se a mangueira tivesse medo de miliciano no Rio de Janeiro, ela não levaria a Marielle para a avenida. Então, é a mangueira esfrega na cara e no nariz do Wilson Witzel, ele governador fascista do Rio de Janeiro, do Marcelo Crivella, esse prefeito que mistura religião com governança e de todo esse segmento miliciano do Rio de Janeiro violento, da intervenção militar violenta do Rio de Janeiro, a mangueira desponta soberana na avenida. para se contrapor a esse processo de violência sem precedentes que nós estávamos vivendo e estamos vivendo ainda. Eu vou avançar um pouquinho, deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui do YouTube. Apareceu, apareceu o Bolsominho aqui para mim, apareceu, adoro, quando eles vêm aqui, eles vêm me xingar, mas não tem ninguém, eu acho que está tudo enfiado, tudo enfiado num buraco, né? Fala sério, que covardia, hein? Fala sério, não tem um, um, e a live bombando aqui, não tem nenhum. Ah, paciência. Vamos ver, vamos avançar, quero falar de outras coisas para vocês, né? Então, impeachment é para ontem, espero que o Congresso, inclusive os próprios apoiadores do Bolsonaro entendam que ele está fora de questão, ele lacrou o seu caixãozinho político, Bolsonaro, e aí vocês podem falar assim, ah, tem gente falando, fica Bolsonaro, fica, né? Porque você é tão engraçado, tão escroto, né? Quer dizer, não vai aprovar nada de você por aí. Aí, se entrar o Mourão, a gente pode entrar num processo violento, sinceramente, sinceramente, eu prefiro, acho que eu conversei isso com, não sei com quem, quem eu entrevistei, talvez o Romildo, do Rego, psicanalista. É melhor você ter um inimigo claro na sua frente, como o Mourão, do que o Bolsonaro. É um inimigo claro, mas ele não tem proficiência, ele não produz enunciado, ele não produz sentido, ele trunca, ele trunca o processo linguístico, ele trunca o processo simbólico. É muito difícil combater esse tipo de animal, com todo o respeito aos animais, eu sempre ressalto isso. Então, é melhor você ter a violência escancarada de uma vez, porque daí você combate e a sociedade inteira se mobiliza, como na ditadura militar. Então, francamente, porque senão você pode correr o risco de ficar nesse impasse por 40 anos, querido. Não tem condição. deixando claro que a grande estratégia da comunicação bolsonarista está ruindo. As milícias estão definhando. Tanto que não tem nenhum bolsonarista aqui no meu, nem na minha transmissão no Facebook, nem na minha transmissão no YouTube. E eles vinham aos montes aqui. Vocês sabem disso? Não estão aqui mais. Quer dizer, mexeu na estrutura. a estrutura se abalou quase que espontaneamente, porque o cara não sou o Bolsonaro e o bolsonarismo, os filhos, os militares, os ministros, eles não souberam construir uma estabilidade política para poder avançar um pouco mais na destruição que eles promovem ao Brasil. Então, por exemplo, nós temos até de agradecer a essa falta de competência política desse conjunto, desse segmento, todo misturado ali com bancadas evangélicas e tudo mais, mistura bancada da pala, da bíblia, do boi, né? Então, nós temos de observar isso, mas com a diferença agora de que nós estamos conquistando o espaço que nós perdemos. O espaço do discurso. não é nem o espaço político, é o espaço do discurso. É essa potência do Zé de Abreu de não abaixar a cabeça e mostrar isso com a linguagem. Então, cada tweet do Zé de Abreu é uma adaga, é a verdadeira facada no bucho do Bolsonaro nesse momento. Está certo? e é um processo que não tem mais volta. Que não tem mais volta. É o processo, queridos, queridos, queridas e queridas aqui, da Live do Ponte, é o processo que vai tirar o Lula dessa prisão política. Porque nós não iríamos tirar o Lula da prisão política esbanjando civilização aqui fora. É. não. Nós vamos tirar o Lula dessa prisão política indo pra cima das instituições podres. Destaque para o Poder Judiciário brasileiro. Acovardado. O STF é acovardado? Nós temos de tornar o STF mais novamente soberano. Porque nós precisamos de um STF soberano. não esse STF pelego subserviente assim. Então, veja, o gesto do Zé de Abreu já trouxe e pode trazer muito mais densidade para a nossa resistência ativa. e agora quase que definitiva com relação à retirada do Bolsonaro. Quer dizer, esse impeachment tem que ser urgentemente retido. É. Urgentemente. Então, o Reale falou que cabe impeachment. Então, querido, vai lá e escreve, meu filho. Que nem você fez com a Dilma Rousseff. Escreve a porra do negócio lá e manda pro Congresso. E vai lá e faz o despacho lá bonitinho. Queremos impeachment. Queremos redigido, redigido, bonitinho no papel e despachado e protocolado lá na Câmara. Eu quero ver se o Rodrigo Maia vai engavetar um pedido de impeachment do Bolsonaro nessa altura do campeonato depois disso. Ou seja, vamos voltar o Brasil, todos, todos nós, todos, sociedade inteira, inclusive os proto-fascistas aí, que evidentemente podem melhorar sua condição cognitiva também com o decorrer do processo que está em curso agora. Vamos voltar a fazer política? Será que tem jeito? Vamos voltar. O Brasil merece. Sem política, a gente não vai ter democracia nunca. vamos parar de truncamento? Vamos parar de fake news? Vamos parar com tudo isso? Vamos combinar que isso já deu, já encheu muito o saco? Vamos trabalhar. Sabe uma coisa interessante que eu estava notando esses dias é o seguinte, é você, se você fica muito ansioso com o processo político que nunca chega, ele nunca chega, ele nunca vai chegar, você fica dependente de uma ansiedade. nós estamos escravizados por uma ansiedade. Agora, se você trabalha, se você produz, se você vai buscar os seus sonhos, se você pula o carnaval, esse processo aparece. Por isso que o carnaval foi tão importante, porque o brasileiro foi para a rua, foi para a catarse, gritou aquilo que ele não podia gritar o ano inteiro, e aí o que aconteceu? O processo histórico veio que nem um tsunami, um avalanche, induzindo os nossos algozes ao erro crasso, que foi esse erro crasso, absurdo, do títico do senhor Jair Bolsonaro. Tá? Bom, só para complementar a reflexão, o Bolsonaro aumentou os gastos do cartão corporativo que ele sempre criticou e queria extinguir em 16%. Mais uma frase do Zé de Abreu aqui, né? Ser processado por Bolsonaro é pinto. Que bonitinho! Pinto, né? Essa palavra deve... O Bolsonaro deve escutar pinto e ele... Ai, meu Deus! Deve escoçar todo, né? Porque ele tem problema com pinto, com, enfim, com tudo, né? Com madeira, né? Com tudo que você imaginar, panela, tudo que... Imagina um charuto com o Bolsonaro, né? Um charuto. Ele deve tremer, né? Ele vê um charuto, assim, né? Tudo que for fálico, né? Tudo que for fálico, a Bria... Então, o Zé de Abreu até pediu desculpa, né? Ele falou, putz, é pinto, né? É pinto, mas vocês sabem o que é expressão, né? Ser processado com o Bolsonaro é pinto. É nada, né? É nada. Não vou nem ligar para isso, o Zé de Abreu eu estou falando. Bom, falei do impeachment, falei da linguagem, estou vendo aqui o meu roteiro. Ah, tem uma notícia que saiu agora, não vai dar tempo de eu falar do Facebook, do WhatsApp. O que eu queria falar do Facebook e do WhatsApp é que o Marcos Zuckerberg, a notícia que acabou de sair, né? Ele vai fazer a integração das plataformas WhatsApp e Messenger. E isso tem... vai ter uma consequência muito grande no protocolo de comunicação, inclusive política, porque o WhatsApp está sendo usado nesse momento para eleições fraudulentas no mundo todo. A Índia está com problemas nesse momento e tem países da África que também estão com problemas. Esse protocolo do Steve Bannon. E o Marcos Zuckerberg, eu não sei como é que... Muita gente gosta de falar mal do Marcos Zuckerberg. Eu acho que o Marcos Zuckerberg tem uma qualidade que é singular na cena dos executivos, enfim, e dos grandes players aí no mundo todo. Ele percebe as demandas do usuário de rede, furiosamente, porque, afinal de contas, é disso que ele vive, né? É daí que vem toda fortuna dele, de todas as maneiras, o poder que ele exerce no mundo. E ele é sensível para isso. Ele consegue organizar políticas e protocolos dentro do Facebook, dentro do WhatsApp, que é dele também, para, enfim, potencializar a interação social-digital. Eu acho que ele tem uma postura interessante e por isso que ele alardeia e deixa todos os governantes enlouquecidos, porque você não tem mais, que é o mundo mudou, e a política e o exercício do poder pura e simplesmente não pode ser mais como era antigamente. Isso aparece letra de música, né? Mas é isso. Então, essa, eu quero falar disso depois, né? Agora, para finalizar a live, tem uma informação importante que é quente também, né? A gente ficou sabendo agora que a liberação do Lula para ir ao enterro do seu neto, Arthur, passou por uma proibição da juíza Carolina Lébos de Curitiba. Então, ele foi censurado antes de ser liberado. E qual que era a censura? Ele não poderia se manifestar. Então, isso não está no código penal que diz que uma pessoa presa tem o direito de ir no enterro de um parente seu. Inclusive, também, se o parente ficar doente, também tem direito de visitar no hospital e tudo mais. Isso não está posto. Ela pôs. E nas condições que o Toffoli tinha posto da outra vez também, né? Pode ir, mas não fala nada. Bom, a gente fica sabendo disso, mas a gente já sabe o que aconteceu. Quer dizer, sem falar nada, o Lula fez o Brasil tremer. Vejam como as coisas são irônicas. O carnaval, essa notícia trágica da morte do neto do Lula, o Lula apareceu, foi só o Lula aparecer. e todo o processo foi desencadeado, processo de apodrecimento avançado do bolsonarismo. Precipitou demais, caiu a ficha, parece que caiu a ficha do Brasil, com relação ao vexame e a podridão que é o bolsonarismo e o PSL junto. Por isso que eu quero finalizar essa live dizendo para vocês, não nos intimidemos nunca, não podemos nos intimidar, nós vamos virar esse jogo e pode ser antes, além das execuções penais, o Glauber-Gesel estava dizendo aqui, o desfecho disso pode ser antes do que nós esperávamos. vamos acompanhar as movimentações no Brasil, chegado do Zé Jardim, vamos ver o que o Lula vai dizer para a gente, porque ele está lá e está dizendo coisas importantes, ele está sendo um agente político muito protagonista dentro dessa prisão política e as coisas começam a se movimentar no Brasil. Então, mangueira, 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 aqui da plataforma da estação primeira, mangueira, Marielle, Brasil, Lula, Zé de Abreu, a gente vai voltar a ser feliz. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima live do Conde. Um beijo.